Bolsonaro confiscou 97% do dinheiro da educação pública para colocar no orçamento secreto e comprar o congresso em troca de apoio para a reeleição. Parece absurdo falando assim, mas é muito mais absurdo do que você possa imaginar. É literalmente o fim do ensino público no Brasil. E eu estou falando desse jeito, bem alarmante, porque infelizmente a gente está acostumado com corte na educação, com o professor sendo mal remunerado, com a escola pública ser cheia de goteira, mas talvez você não tenha a dimensão do que essa ação do Bolsonaro vai causar na educação. Logo de cara, o fim das universidades públicas. Lembrando que ele desmontou as universidades durante todo o seu governo. Esse congelamento é o golpe de misericórdia que faltava para transformar em insustentável a permanência das federais em todo o Brasil. Outra coisa que vai acabar é a creche e escola pública no país. No último ano, o dinheiro destinado para infraestrutura, para educação básica, saiu de R$ 119 milhões para R$ 3,4 milhões. Então, você sabe quando você vai na creche ou na escola do seu filho e vê que as cadeiras estão velhas, que falta material, que falta canetão, que falta data show para os professores? Agora vai piorar muito mais, porque nem isso vai ter. E eu falo isso com muito peso no coração, porque o meu sonho sempre foi ser professora. E eu sempre ouvi que eu era louca, que não valia a pena, que eu deveria desistir. Eu nunca desisti, porque eu sempre soube que isso faz parte de um projeto. Que a ideia é jogar a educação para se tornar uma profissão que as pessoas não sonham em ser, sabe? Se torna uma profissão que sobra. Vão ser R$ 19,4 bilhões, quase R$ 20 bilhões para pagar o Centrão no orçamento secreto, enquanto a formação complementar dos professores sofreu um corte de 95% e saiu para R$ 139 milhões, que já era baixíssimo, para R$ 6 milhões, que é insustentável. Vai se tornar insustentável manter as universidades públicas, os institutos federais e as escolas públicas. Então você que é pobre, sonha em entrar para a faculdade pública por meio do Enem? Você que sonha que seu filho tenha curso superior? Então vai para a rua no dia 18 para lutar contra esse confisco do Bolsonaro. Você tem um filho que estuda em creche ou escola pública e acha que seu filho tem que ter o direito de estudar? Porque a gente está lutando pelo direito do seu filho estudar, que o dinheiro da educação deveria ir para a educação e não para o bolso do político. Então vai para a rua dia 18. O que está em jogo é a continuidade da EJA, é a creche do seu filho, é a sua universidade, é o futuro do país. Amanhã eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, mas eu já adianto que é o maior ataque à educação que esse país já viu. E olha que o Brasil sempre sofreu o desmonte da educação.